E aí, gorizada! Mais um Gordo Geek Gamer na área e hoje tô de Nigga! Nigam pra vocês do The Walking Dead, botei até uma jaquetinha de couro. E hoje eu vim mostrar uma peça um pra um que tá na minha mão aqui, que nada mais, nada menos, que é a Lucy, que matou aí o Gland, matou um monte de gente aí já na série do The Walking Dead. E essa peça é da McFarlane Toys. Então é esse bastão aqui, ó, que ele é, a Lucy, que aparece bastante aí na série, tá? Nessa última temporada do The Walking Dead. O Ricardo tá mostrando pra vocês o detalhe dessa peça. Essa peça, na verdade, ela, muita gente até confunde ela dessa distância, que ela realmente parece uma imitação realmente da Lucy. É praticamente uma réplica bem igual, mas vocês pegam na mão, ela não é tão pesada, ela é leve porque ela é feita de plástico, né? Então a McFarlane fez uma peça bem em conta e até os arames aqui, ó, dá até pra brincar porque não é um arame realmente que vai cortar ou que vai machucar. Claro que no Mercado Livre os caras tão vendendo essa peça, tipo, real, os caras fazem realmente com bastão e arame, né? Mas esse aqui é um produto licenciado e um produto licenciado da McFarlane Toys. Eu comprei na loja Império Geek com o Christian, muito legal essa figura, essa figura, essa réplica de um pra um aí, da Lucy, que aparece bastante aí nos episódios aí da nova temporada do The Walking Dead. Engraçados os detalhes aqui, ó, se vocês repararem, olha só os detalhezinhos. Então ela é pintada, ó, o arame realmente parece um arame, tu olha assim, deixar na parede só pra mostrar, assim, tipo, de enfeite, realmente parece que é um arame farpado, né? Incrível que pareça, eles conseguiram fazer uma retratação. E isso aqui, pessoal, é plástico, ó, não é um arame mesmo, é um plástico mesmo, tipo, não machuca, ó, é molezinho. Então dá pra brincar. Claro, não vai dar pra bater porque senão vocês vão quebrar, porque tem uns detalhes aqui, ó, ele é feito em três partes. Isso aí, pro pessoal que vai comprar, ó, tem bastante ciência, ó, é feito uma parte aqui, depois tem essa junção mais aqui, ó. Então não dá pra bater porque senão pode quebrar as junções, né? Mas é um produto licenciado aí da Mark Farland, até aqui na base, aqui, ó, diz aqui, ó, produto licenciado Mark Farland Toys. É uma réplica, tá? Licenciada aí, original. Até pra mostrar pra vocês que era original, eu tô com a caixa aqui, ó, essa caixa aqui, ó, da peça da Lucy, ó. É a caixa original. Uma pena que eu achei que não veio um suporte, né, se tivesse vindo um suportezinho pra botar esse bastão do Nigga, ficaria bem melhor. Mas a caixa aqui, Lucy ali fala, ela vem aqui, ó, bem, mas muito bem feita. Inclusive, agora, provavelmente, eles vão lançar outras coisas do Walking Dead, porque o Walking Dead tá vendendo bastante. Tem até aqui na caixa, vou mostrar pra vocês aqui, cara, aproxima pro pessoal. Aqui, ó, tem até os personagens que estão saindo, tá? Uma escala aí, um pra dez, bem legalzinho. Se eu não me engano, é dezessete centímetros aí cada figura. Estão lançando várias figuras bem legais. Futuramente, eu vou mostrar no canal aqui o de dez inch ali, as polegadas maiorezinhas ali, que é o Gland, tá? Eu já mostrei. E aí a Lucy aqui, com vários dados aqui, ó, pra vocês verem como é que é essa réplica, tá? Então, da AMC, e a Mark Farland Toys, ó, que produz essa peça aí, uma réplica da Lucy. Uma boa qualidade essa peça. Dá pra botar até dentro da caixa e botar, tipo assim, ó, só que legal, aqui tem o nome Lucy. Bem legal, dá pra deixar exposto até dentro da caixa também, o pessoal quiser, porque ela fica bem bonita, assim, exposto também. Só que tem que ter uma prateleira ou, sei lá, um suporte, assim, pra vocês colocarem. O legal é que vocês, eu vou guardar a caixa aqui, ó, legal, pessoal, que vocês podem pegar e ficar, tipo, de arreganho mesmo, dá pra brincar com a Lucy. Eu vou mostrar minha habilidade agora, assim, ó. O Nigga, na verdade, ele é descolado, tipo, o Nigga fica, ha, 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 ha. Eu não sou, eu não sou o Nigga, né, que eu tô um pouco gordinho pra ser o Nigga. Mas eu gosto daquela cena, né, que realmente a Lucy se destacou quando ele matou o Glenn, quando ele matou toda a galera ali, que deu um pavor no pessoal. veio o Abram também, que morreu, né, naquela parte. Eu acho que isso aí não é spoiler, porque todo mundo já viu, né, essa parte já passou bastante tempo. E a Lucy realmente ganhou um grande destaque na série aí do The Walking Dead. Quem sabe eu vou emagrecendo um pouquinho mais, pessoal. Eu não vi daí o Nigga, ha, ha, ha. Então, espero que vocês tenham gostado. Ó, 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 eu tô porrada. Nossa, que palha que eu tô pagando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do bastão do Nigga, nessa réplica aqui, um pra um, tamanho original. Lembrando vocês que eu comprei lá no Império Geek, do meu amigo Christian. Visite a loja lá, na verdade é uma loja virtual, ela não é uma loja física, vale a pena. Ele tá vendendo essa peça, eu acho que a 200 ou 250 reais, tá, não me lembro certo. Mas ela varia esse valor, 250, 200 reais, tá. Tem gente vendendo a mais cara lá, mas no Império Geek é bem interessante. Ele tem poucas peças lá. Eu não sei se ele tem mais dessas aqui, ele vendeu bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like no vídeo. Se inscrever no canal do Gordo Geek Gamer aí, que sempre ajuda o canal. Valeu por estar sempre ajudando. Divulguem aí nas redes sociais. E valeu, gurizada! Fui!